É meu óculos, cara! Peraí! Tô mãe não gosta. Peraí! Minha garrela, nojito. Peraí, olha o cara da açaí! Olha ali meu óculos, cara! Peraí! Vou arrumar a mãe nova pra te abraçar. Não quero dar uma piruaza cem mil vezes. Mesmo que gente mesmo que leva pra mim e ir pra igreja. Mesmo que eu na hora que não quero. Eu quero ela, não quero outra cachorra não. Não quero outra piru, não quero outra rapariga nessa casa não. A única rapariga que pode ter é a Maís. Vou arrumar a mamãe linda pra você. A mamãe, eu e a cachorra. Vai arrumar? Aonde? A coveira? A coveira? Toma! É a coveira que tu vai arrumar? Vou arrumar uma que vai te tratar como uma princesa. Ai, minha dúvida! Sai daqui! Ela te trata como uma princesa. Você quer a buquenga? Não fala nada pra ti, não. Tchau! 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 Ai ai ai, vou fazer igual o jogo que eu jogo Fifaire que eu sou viciada mãe Ai ai ai, o meu pai é gado demais Ai ai ai, meu pai é gado demais Não é não porque eu não boto chifre nele Tô falando gado, eu fico olhando mulher Ai como que é galo é tipo, ai como o levador de pai Eu fico olhando mulher? Não, não, eu fico olhando Lula Fico olhando mulher onde Jesus? Eu to falando, Lula sabe porque? Como a imagem do Fifaire, a imagem para ser gado é boi Entendeu? É um boi é boi É, então Então, gado É como se eu estivesse botando chifre nele Não, falando nele, botando chifre em você Não, eu deveria ser boi Não, gado Você não entende Você não entende Vai falar com você Você vai arrumar um B.O. pro teu pai comigo? Caso disso Escuta o que eu to te falando Eu quero que tenha um B.O. Eu gosto de treta É, eu gosto de treta Sentiu né, Federico? Cara, primeiro lugar Meu pai fica não querendo mostrar o telefone Porque tem algum contatinho Ele fala, deixa eu falar Tem algum contatinho que ele fica mandando pra ele Que ele não quer mostrar pra ninguém É Por que você não pega o telefone do teu namorado Lima? Ela se... O que? Tem um rabo que o Lima não... Não gosta de Lima, cabeça Por que você não pega o celular do teu namorado Lima? Ai, tem um rabo que é Lima Não gosto do Lima, nunca vou gostar Ele é mau jeito, ele é um filho de rapariga Ele é viado Faz isso não Ele é gay Ele é gay e ele fica tudo em cima dos homens O Lima é gay O Lima é gay O Lima é gay, pai O Lima é gay, cara O Lima é gay, mano Nada Ele é gay Ele é mau fofo Se ser viado, né Aí sim ele é fofo Sendo viado Laura, para com essa expressão Ui Tô mentindo Laura, para com essa expressão Tá na doida Não gosta da verdade? Aguenta a verdade agora E aí O Cadê a verdade Ele é de agora Eleences Eu entendi